Sorana Volkswagen, agora de fachada nova, showroom novo, ficou maior ainda? Ficou maior, expandimos o showroom e ele ficou muito bonito, vocês vão ver agora, né? Nesse fim de semana, você tá procurando aí Volkswagen zero quilômetro? Tá procurando semi-novo? Pra zero quilômetro, linha Volkswagen, ou então semi-novos nacionais, ou importados taxa de financiamento especial, Adriano? Uma taxa só, 1,68 em 24 meses. 1,68 em 24 meses, com 20% de entrada. São mais de 500 carros nesse fim de semana. Exatamente, é uma oportunidade que você não pode perder, porque é até domingo. É até domingo? Até domingo, vamos vender muito, eu tenho certeza disso. Uma tremenda festa aqui no fim de semana, quer ver exemplo? Esse Gol é um Gol MI98. Você vai dar só 260 de entrada, mais 24,446,52. São parcelas fixas? Fixas. Então 24 de 4,46 e 52. E ó, contei aqui, só aqui nessas duas filas, só onde a gente começou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são mais de 10 carros. Não, mas nós temos aqui em estoque de... Gol, 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 mais de 10 gols. Semi-novos, 160 carros. Só de semi-novos? Só de semi-novos. Aí junta com zero quilômetros, mais de 500 carros. Exatamente. Outro, ó, semi-novo também, com cheirinho de novo. Esse é um Palio Stille 99, tá completo? Completinha, você dá 4.440 de entrada, mais 24,912,46. Então é a Palio Weekend Stille 99,440 de entrada e 24 prestações de 912,46 centavos. É um exemplo, você pode trazer o seu, dá como parte de pagamento de aceito usado. Claro, eu compro super bem usado, o meu negócio é muito forte em cima do carro usado. É mesmo? Nós gostamos demais do carro usado. Como é que você fala, quando é super bem, o que é super bem? Eu não perco o negócio, você me oferece um carro usado, eu sei que eu vou atender mais um cliente na venda de carros usados, vou comprá-lo. Legal, agora, Renault 19, o ano é 95, tá completo esse carro, ar de direção? Completinho, ar de direção, 2.120 de entrada, mais 24,438,35. Moleza, né? Outro, Fiesta 1.04 portas 98. 2.320 de entrada, 24,479,22. 24 parcelas de 479,22 centavos. A taxa para zero quilômetro, ou então para usado, é a mesma. 1,68 com 20% de entrada, Adriano. É isso aí, mas é taxa real, isso não é me engana que eu gosto, não. Como não, peraí, me engana que eu gosto, o que é? Vamos explicar para quem está em casa. O que é me engana que eu gosto? Me engana que eu gosto é aquela que o pessoal, às vezes, sobe o preço do carro, para fazer uma taxa mais baixa. Aqui não, a taxa é real, negociada, para você fazer um excelente negócio. E a gente vai passar aqui, mostrar para você um pouquinho, nos novos showroom, da linha Volkswagen de zero quilômetro. Você vai encontrar aqui, Golf, Gol Turbo, Paraty Turbo, tem Passat, tem Beetle, tem toda a família Geração 3, certo, Adriano? Toda a família Geração 3, Polo. Olha, um estoque maravilhoso, todas as cores opcionais. É muito bonito, você vai gostar de ver. Então vem para cá nesse fim de semana, eles estão na Avenida Brasleme 295, é continuação da Ponte Casa Verde. E o telefone é? 266-5811. Sorana Volkswagen, vem.